Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, hoje vou mostrar um vídeo para vocês da limpeza das escovas filtrantes. Por que? Já passou cinco meses galera, e aí eu ia até deixar um pouquinho mais, mas aconteceu um imprevisto lá. Uma das minhas carpas coloridas de 25 centímetros entrou nas pedras e aí ela acabou, a pedra prendeu ela, ela acabou morrendo lá dentro. Além dela, a outra pedra também que estava lá dentro não conseguiu sair e acabou ficando presa também. Eu tenho algumas grutas dentro do tanque ali para se esconder. Então o que aconteceu? A água começou a ficar ruim e eu percebi que a água começou a ficar meio turva, quando eu vi elas estavam mortas lá dentro. Para não contaminar os outros peixes, eu resolvi fazer a limpeza então das escovas filtrantes, limpar todos os filtros, todo decantador para a água ficar limpinha. Fiz também a colocação do sal grosso lá. Então, para vocês verem apenas a limpeza de como é simples, é fácil fazer a limpeza das escovas filtrantes, quando você tem escovas filtrantes de qualidade. Existem outros materiais que também são bem úteis, mas eu gostei bastante das escovas filtrantes e por enquanto eu ainda estou usando bastante água. Segue o vídeo de hoje aí sobre como fazer essa limpeza. Acompanha direitinho que eu vou falar sobre as as mitas biológicas que eu tenho lá também no tanque. Beleza? Um abraço a todos vocês, segue o vídeo, deixa show, valeu. Bem meus amigos, isso aí é meu Samp né? Tudo por gravidade, aqui estão as escovas filtrantes né? Aqui eu tenho escovas também filtrantes e aqui também tem escovas filtrantes. Olha como o salão tá bem suja galera. Bem suja mesmo. Então ainda daria para ficar mais um mês igual eu disse para vocês. Seis meses daria para aguentar de boa. Mas devido a esse imprevisto lá com a minha carpa, eu resolvi fazer a limpeza para limpar bem a água. A água já ficar mais limpinha, mais confiável né? Para a gente não perder mais peixe. Então durante o processo de hoje vocês vão ver aí como eu faço essa limpeza. Vou desligar a bomba para vocês verem. Olha parei o sistema todo. Todos os sistemas estão parados. Os peixes estão tudo lá no fundo. Aqui já esvaziou bastante. Deixa eu mostrar aqui para vocês ó. Essas aqui são as mídias biológicas que eu uso no meu sistema. Eu uso essas mídias aí, a NanoRix. Cada um quilo ela é equivalente a 3 mil litros d'água. Então realmente tem funcionado. Então eu estou usando a cada 2 mil litros. Eu estou usando um quilo dela pessoal. Estou usando cada 2 mil litros. Se está funcionando legal, forma bastante. No final eu vou lavar elas. Vocês vão ver ela limpinha aí ó. Vamos limpar tudo isso daqui. Todo esse setor aqui vamos estar limpando para ficar show de bola galera. A água já abaixou aí. Está vendo? Está abaixando. E agora vamos começar a limpar essa parte daqui. Muitos tem dificuldade né. Ah precisa uma VAP, precisa disso. Dependendo da situação pessoal. Até vai precisar de uma VAP sim. Eu vou explicar porquê. Porque as escovas filtrantes, elas seguram todas. Todas as sujeiras. Olha aí ó. Está vendo? Ó como fica grosso. E todas as sobras de ração, fezes e tal. Ela junta tipo um óleo né. E esse óleo, está vendo? Ele sai, mas lá no fundo fica grudado ó. Fica grudado. Vamos deixar elas aqui do lado para depois a gente está limpando direitinho. Então quando você tira aqui, eu sempre faço isso porque uns 50% você tira. Depois você vai ter que tirar na torneira mesmo. Ligar a água, esticar a água. Se você tiver uma VAP também passe a VAP. O jeito que você achar melhor. Você precisa limpar elas. E aqui eu faço assim sempre e tiro todas. Aí você vai ver como que eu faço para lavar na mangueira. Que é bem simples. Eu sempre falo pessoal, que quando você tem escovas de qualidade, a limpeza é mais fácil tá. Porque eles respeitam a quantidade de cerdas em cada escova. Olha a sujeira que está saindo. E quando se respeita a quantidade de cerdas em cada escova, você consegue fazer uma boa limpeza. Se exagerar nas cerdas, você vai ter mais dificuldade então para limpar. Então por isso que muitas vezes, quando a gente compra de um local que eles colocam bastante cerdas, segura a sujeira? Segura. Mas também prejudica na hora de você fazer a limpeza. Olha aqui ó. Essa daqui ó. Na mangueira mesmo ó. Você consegue tirar tranquilamente ó. As cerdas boas, cerdas de qualidade. Então você consegue tirar rapidinho aqui com a torneira. Tá vendo aí ó. Bem no fundo você consegue. Então é só lavar. É ter paciência. Eu sempre falo assim. Você demora 4 a 5 meses ou até mais para lavar. Então você vai perder o que? 1 hora e meia, 2 horinhas de serviço sua. O máximo né. 2 horinhas. Para deixar o seu sistema daqui 4 a 5 meses novamente. Então realmente vale a pena. Para mim funciona bastante. Eu uso muito. Vou estar lavando elas aqui. E no final já mostro para vocês aí. Vou mostrar um detalhe aqui. Onde fica grudado o óleo para vocês verem. Enquanto isso. Se você estiver assistindo aí. Como limpar as escolas filtrantes. Nessa manutenção que eu estou fazendo. Se inscreve no canal. Deixa o sininho ativado aí. Para sempre estar recebendo novidades do canal Peixe é Show. Eu sempre vou trazer novidades para vocês. Ou de oxigenador. Ou de limpeza. Ou de cuidados. Ou como aplicar o sal grosso. Como usar o carvão de churrasco. Tem um carvão certo para você usar também. Então sempre vai ter novidades. Então se inscreve aí no canal. Deixe o sininho ativado na função todas. Para receber sempre novidades. Criar peixe pessoal. É a melhor coisa que tem. Ajuda você. Te desestressa. Ajuda sua mente. Enquanto você está limpando aí as escovas. Você está com a mente aí tranquila. Relaxando. Pensando em outras coisas. E não fica pensando nos problemas do dia a dia. Então por isso que eu digo sempre. Que criar peixe. E ter uma aquaponia. Ajuda demais. E combate a estresse e a depressão. Vamos lá. Se inscreve no canal aí. Seja bem-vindo ao canal Peixe Show. Vamos continuar limpando aqui pessoal. Dê uma olhadinha para vocês verem aí. Dentro da escova aí como gruda. Olha lá. Então tem as vezes tem que passar bem. A água ali. Para poder tirar. As vezes pessoal. Tem que usar VAP. Algumas situações tem que usar VAP. No meu caso aqui eu não uso. Igual eu expliquei para vocês. Então você tirou aqui. Limpou bem ó. Só mandar bala. Coloca do lado. E monta novamente lá. E vai indo. Vamos lavar todas aqui. Aí eu mostro para vocês aí. Prontinho pessoal. Já lavei todas. Comecei a colocar aqui de volta ó. Eu sempre faço assim pessoal. Deixo um espacinho aqui. Tá vendo? Uns 10 centímetros. Uma da outra ali ó. De uma fileirinha da outra. Por quê? Para poder se formar uma biologia melhor. Então a água onde uma não segurar. A outra segura. Onde uma não segurar. A outra segura. E assim vai indo. Já limpei aqui também. Já vou estar montando esse. E depois vou estar limpando esse. E montando também. Mas eu não vou mostrar todos os passos para vocês. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá bom? Vamos lá. Vou mostrar ali. Olha aí como ficou galera. Como ficou aí as mídias. Aí pessoal. É bem simples e bem fácil. Lavar essas mídias biológicas aí. Só jogar mangueira e fica show de bola. Beleza? Vem pessoal. Agora a água já está toda limpinha. Toda bem trancadinha. Mais cinco meses aí de boa. Sossegado. Aqui também. Aproveitei e limpei aqui também. O tampo está aqui também. Ali ó. Está no show de bola também. E o oxigenador. Oxigenador ali ó. Show de bola também. Já mostrei para vocês como fazer aí no canal. Esse oxigenador aí também. Acho que essa semana que passou eu postei esse vídeo. Então é muito simples. Muito fácil. Apenas um detalhezinho aí. Que ajuda bastante na oxigenação. Olha aqui de cima que vocês veem. Olha como está lá embaixo. Muito bom. Sem uso de arruela. Sem uso de nada. Vem olhar gente. Os vídeos anteriores tem como fazer esse pequeno oxigenador aí. Valeu galera. Então aí as escovas filtrantes funcionam? Funciona muito bem. Já mostrei para vocês muitas vezes aí no sistema. Dá um trabalhinho? Dá. Uma hora, uma hora e pouquinho. Duas horas de trampo. Você limpa. Mas já a cada quatro, cinco meses. Então realmente compensa ter escovas filtrantes. Existem outros materiais bons também? Existe. Mas realmente ó. Dinheiro né. Dinheiro é o que manda. Quem tem mais dinheiro compra material melhor. Quem não tem eu aconselho de usar escovas filtrantes. Show de bola. Valeu galera. Um abraço a todos vocês. Eu sou o Claudair. Seu canal Peixe é show. Valeu.